Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Boa tarde, agora sim Agora sim estamos aqui diretamente do estádio Paulo Sampaio, Romirão Vamos cantar para o jogo Da sede do campeonato Serviço de Tudio, Paulo O time do Palmeiras 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 Olha o chute do Rael O time do Palmeiras O time do Palmeiras 4-4, 2-3 2-5 1-2 1-0 1-0 Upon 3-0 1-0 1-0 1-0 2-0 O Caracá pode fazer! Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL Com.br, seu portal de notícias.